Fala rapaziada do YouTube, pior geração na área, agora vamos trazer pra vocês a luta, na minha opinião, uma das melhores que eu já vi, de todos os animes, uma das melhores. É melhor de Bleach? Segunda talvez, primeiro ou segunda. Sem falar qual é a luta do Bleach que você gosta. Eu vou colocar ela como minha favorita. Essa? É, de Bleach. Sim, mas pra muita gente, o íntimo contra o Aizen tá lá em cima. Ah, acho que ainda é melhor. Eu também acho isso melhor, mas é isso? É tão bom assim? Ué, o cara que lutaça. Ué, esse é tão bom, hein? Não, vocês vão gostar, com certeza. Promete? Prometo. 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 Eu vou fazer lá, né? Eu vou fazer lá. Mas vocês vão gostar, com certeza. Bom, então é isso, então, ó. Só pra quem não vê o... Só pra quem não vê o... A minha não dá pra saber, não. Olha lá. Só pra quem não viu o vídeo lá, explicando o que aconteceu com o canal. A gente não tem como acompanhar o tempo, né? O tempo de vida não permite que a gente acompanhe. Tempo de vida, a gente vai morrer. É, não tem como a gente ver todos do Bleach, mais os outros animes do passado, né? Tipo, tudo junto, porque o horário não bate. Enfim, a gente tem pouco de dia pra gravar com pouco tempo. Então a gente tá vendo em off. Aí paro nesses momentos importantes, né? É. E vamos ver aqui, esses momentos importantes, né? É isso, né? O que que você lembra que você viu até agora aí? Mais os animes novos, vamos ver os animes novos. Então a próxima parte do Bleach... Semana de Vem já tem. Animes novos já. Cara, eu vou te posso te falar a verdade? Não sei se é bom não, fala. Cara, foi melhor do que eu esperava, assim. Teve... Teve bastante pré-luta, né? Mas, pô, é porque, cara, assim... Eu não sou fã do Bleach, entendeu? Ainda não? Eu acho as luta do Bleach às vezes um pouco, sei lá, estranha, cara. E você concorda com o que eu falava antes? Do quê? Que parece um nível de polígula primeira temporada. Ah, não, não. Aquilo lá não é. Então. Pois é. Pois é, então. Pra mim... Até hoje ainda não entendi o nível de força do Ístigo. Então, eu insisti. Aí você tá escutando o Zahara que eu já ia dar uma moral. Aquele lá, né? Então, porque é isso que eu falo. Os capitães parece que tão... Nesse nível aí, tipo... Nesse nível... Eu não vi essa luta, mas eu imagino que vai ser, tipo, o nível dos caras aí. Eu entendi. Só que lá o Ístigo lutou sem ele. Sem nada disso. Mas pra esses caras ele apanhou lá atrás ali, tipo, naquela... Naquela visita do Kyoha, depois pra aquele maluco que esqueceu o nome do cabelo... O Green Joe. O Green Joe. Os capitães lutam com esses caras aí. É, cara, entendeu? Tipo, isso eu concordo com você. Realmente eu não consegui entender o nível de luta dos caras. Não tinha como os grandes Kizarak não. É, porque segundo o Vitor, ele tinha o poder de lá, né? Mas tira e devolve. Mas tira e devolve. Quando precisa, ele atinge um nível muito alto. É. E o... É, é. Como se te classificasse. E a outra parte do resumo, né? Que o Ístigo, ele é... Né? Meio... Tudo. Meio hollow e meio humano, né? Meio Shinigami. É? É, uai. É, uai. Tipo, ele não é um Shinigami como os outros são. É, um pouquinho de tudo. Mas ele também, ele... Então, e isso ele é como se fosse esses caras aí, né? Só que ele foi diferente, não é? Não é, né? Ah, não. Não, não é só os outros caras do Vizart. É, o Vizart com o reverso do Ístigo, né? Não, são o reverso dos arancas aí do Vizart. Então, e o Ístigo é como se fosse esses, não como se fosse os outros. O Ístigo é como se fosse os dois, né? O cara é tudo, cara. Não, o Ístigo é mais como se fosse os outros. Os outros do que eles? É, porque ele é um humano que pegou o poder de rola. Ele não é um rola que pegou o poder de humano. De Shinigami. Não. Ele é um Shinigami que pegou o poder de rola. Então. Igual os outros. É, igual os outros, é. Os... Aqueles mais fraquinhos. Aí é isso que tá dizendo. Vamos ver a luta? Vamos ver, vamos ver a luta. Mas então vamos lá. Então, como é que é Ístigo? Vasco Lorde? Versus o Kyoho. Por que que o Ístigo é Vasco Lorde? Mas não é ainda. Você vai vai transformar. Deu spoiler já. Ah, então eu vou entender melhor depois que eu ver essa luta em pedaço mesmo, né? Que é dez e vinte episódios, né? Ah, às vezes no meio da luta. Fala também. Então vamos ver isso. Vamos embora. Você vê a luta. Vai ser eliminado. Naruto! Onigami! É! É! Fiz um buracão no peito dele. É, foi esse poder, né? Cheiro do céu. Caraca! É um buracão. Matou, né? Foi igual o que? O Top. Não, o Rollo. Ah, tá. Também. Tá chegando em cima. Isso daí é no mundo dos caras lá, não é? É. Ah, tá. Então tá. Vai rejeitar. Tem que rejeitar. Tem que rejeitar, meu Deus. Ele também tá com um buraco. Ah, tá. Tá. Só que o dele é do Rollo. Acho que... Não é rejeitada, não. O Kyo é estiloso, né? Ele é maneiro. Ele é maneiro. Ele é maneiro. Ele é maneiro. Ele não é maneiro de brincar hoje. Mulhado, maluco. Parece que o mocio querendo brincar tudo isso. Elas. Certo. Hum, eu. Tem que rejeitar esse buraco não, né? Os protagonistas são fortes, cara Essa velha vai ser a mágica de novo Ele já usou mágica, eu acho Ele já aprendeu com mágica Mas vem me enfrentar É Sasuke falando É Que jeito Ah, isso aí eu vi Vocês já viram também? Vi Ah, do noite Nossa E agora quantos horas aqui Não sei o quê E agora Não sei, não Não sei Não sei Não sei Ele virou um manteigão mesmo Eu tô com o outro, né? Tá falando com quem? Tá falando com quem? Com a espada Pô, pior que eu vi, isso daí ainda é meu preferido Pfff Pô, adorou 10 segundos Nem mexe, tá mortinho mesmo Não Não tem o que fazer mesmo não, filho Não, vai libertar um poder de reviver Um mocegão, pô Se fosse atento, mas não sei Ele levantava Aí levantava Aí levantava Aí levantava Mas esse veio primeiro Eu acho Tem que ver no mangá Assim O Ijigu morreu, né? Mas falta matar o Rollo É Estou rindo, né? Precisa ter outro plano já Pra atacar aí? Vai levantar Vai levantar mesmo Esse cabelo aí Vai sair de Caraca Ficou maneiro, tá? Caraca, ficou maneiro, tá? Caraca Viu o Rollo, agora é completo É igual que uso, né? Impossível Caraca Caraca, tá, tá sentindo tudo Ó, dá uma máscara de palhaço brava Caraca Vai passar uma grifeta de rir aí Vai ficar sujindo, pô É, você pode? Eu não posso não? Eu sou o escolhido, famoso frota Ai Eu que? Ó, a espada, porra Caraca, é um nível, hein Ele não tem consciência, né? Ele não tem consciência, né? Ele não tem consciência Ele não tem consciência Eu rolo completo Morre dessa forma aí, tá foda, né? A música Ah, é do chifre É do sero melhor Caraca, é do sero também Do chifre? Ah, isso daí é É Era o Kyo, né? É O Kyo era pra ser superior Ele foi um bastolóide consciente A gente que tá de consciência Botei um bastolóide protagonista Filho da mãe lá, amor Coelho Coelho Caraca Nossa senhora Bate pro braço dele, né? Acordou, né? Quem que apanhou? O pior, né? Seu braço Nem eu acredito Aquilo Aquilo Nem mais não Não, não tem macete, né? Toda a mesma coisa, né? Maldição, rolo Tudo regenera É Os Ony A fazer 500, né? Coelho de sede Eu acho que Eu sou mais bravo Eu não sei que ele Tinha o outro fácil, né? Porque eu não sei o outro É Eu acho que ele Tinha o outro fácil, né? Como é que você tem? No meu chão Que louco na minha vida Lá não pagou Lá não pagou O que você tem que parar? O que você não está ouvindo? O que é que é isso aí, cara? O que é que é isso aí, cara? Olha, olha lá, papá. Eu acho que é uma coisa que eu vejo aqui, mas eu não digo que é muito bom. É bom, é bom. É bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Ai, cara, tá muito fácil, bicho, mano. Sonido. Minuto completo de novo, o que faz de novo, velho? Tá fugindo não, meu Deus, cara. De novo. Caraca, meu Deus. Porra. Olha o Kuririn, não consegue acompanhar. É mesmo? Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Caraca, agora eu estou com medo agora, sou mais monstro que você Caiu o que eu ia falar, caiu um multinho Não é possível que ele vai acabar Nossa senhora Isso é um vasto lord O cara é filho da mãe Vamos matar Mas ele não tem mente Mas cara, nunca poupar o rolo e começa a poupar Não sei não Você acha que não? Vai brilhar até na terra É o poder de transformação de menção É o poder de transformação de menção É o poder de transformação de menção Joga o papel Estou minha tarde dele Vai com o mousseguinho Cara, é Tipo assim, corta e vai para a luta outra pessoa Não, isso aí no anime aconteceu acho que foi um episódio só Mas a luta inteira eu acho que teve mais episódios Chegou na hora que o Kiorho matou o Ichigo ali Antes disso teve mais luta Ali já acabou Por isso que eu falei que ele não vai matar Não, tem que te armar Mas a luta acabou ali mesmo O Kiorho levanta mais depois que ele não Não sei como é que foi evaporado Aí depois dessa ele vai no Izen Porra, calma Calma, calma Fica da imunível quando os dois tenham formado Super imunível Super imunível Ele é filho da mãe do pai Aí a melhor parte foi o Ichigo Que ele já levantou, já se transformado A lança e a hora que ele percebeu mesmo que ele Ficou assim, porra Que ele sumiu, apareceu atrás dele e falou É, é uma dragão Tem nenhuma luta também que vocês não viram né Mas vocês vão chegar Num novo cara É a luta do Zaraki no novo Não vou falar contra quem não Cara, muito boa também Eu cheguei Quantos episódios tem o novo? Eu acho que são duas temporadas De poucos episódios Acho que são oito episódios doze Então, eu posso roxar E a gente começa a ver a nova Pode ser Legal, cara Tem que ficar também Já fala então que eu não vejo Mas não é pra ver né, mano É, eu ia ver Não, se vocês querem ver Ele é uma nuvem Se a gente tiver não saída Se a gente tiver não saída É, mas a gente vai pegar Ele vai até ter visto já Então, vocês acham O que vocês acham Da gente ruxar o Bleach A gente tá ruxando Mas a gente vai ruxar tudo Ruxa só até o antigo mesmo Começa do novo Começa do novo Do novo já saiu mesmo Tem duas temporadas Tem duas temporadas A gente pega o que vai lançar depois Então, ó 10 likes 10 likes 10 likes A gente vai trazer o novo Bleach aqui, né Vamos 10 likes Então, ó Vocês que estão aqui na live Quando o vídeo sair Deixa o likezinho lá Pra dar a força Quem for membro Já vai poder amanhã Isso daqui já tá Já tá aí Isso aí Então já vai poder Dar o likezinho lá, né Mas então é isso, né Não, peraí Vocês não falam o que vocês acharam Da... Da luta, pô Falei Falei o que? Meia hora falando Não, vocês não falaram direito Falei até a parte que eu mais gostei Qual nota que você deu pra essa luta aí? Dessa parte aí? 8 É completa Quando completar ele aumenta, né É, quando completar ele aumenta É, quando completar ele aumenta É, vai de um 8, 8 e meio mesmo Ela completa e dá mais legal, né Tenta que não vai dar uma agradadinha também Como é verdade? Não, não Pô, tem uma coisa igual a do Bleach Que é a TV sonora A minha TV sonora do Bleach É muito boa mesmo, cara Pô, na hora das lutas é a melhor coisa, cara Mas as lutas de Bleach ensino são a maior forma não Essa foi melhor do que a gente Aqui pode, né Pode, pode Pode Tá muito, pô Então é isso, tá isso Vamos pro próximo Valeu Valeu